De acordo com o sistema de pessoas desaparecidas e não identificadas, mais de 600 mil pessoas desaparecem nos Estados Unidos a cada ano. E infelizmente, muitos desses casos permanecem sem solução. Mas o ano de 2023 foi ótimo para muitos desses casos finalmente serem resolvidos. E com esse vídeo, e possivelmente outros no mesmo formato, eu queria dar esperança e fazer com que as histórias dessas pessoas fossem conhecidas. E hoje, separei três desses casos pra vocês. Então, vamos lá! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante pra divulgação do canal, principalmente se você faz isso logo agora, bem no comecinho. Também deixem um comentário, pode ser apenas um coração amarelo, ou o balão do It, ou qualquer outro emoji, ou qualquer coisa. Basicamente. E caso você tenha uma sugestão de algum caso criminal, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, seja cultos, seitas, ou até mesmo creepypastas, é só enviar a sugestão aqui no formulário, que tá aqui na descrição, que eu tenho que trazer o mais rápido possível. Então, chega a joar o hablar, e vamos para os casos de hoje. Debora Lynn Randall Debora Lynn Randall, mais conhecida apenas como Debbie, nasceu no dia 21 de agosto de 1962, na Georgia, nos Estados Unidos, e era filha de John Dudley Randall e Juanita J. Wheeler, tendo um irmão mais velho chamado Melvin. No dia 13 de janeiro de 1972, quando Debbie estava com apenas 9 anos de idade, e frequentava a escola primária da cidade de Marieta, ela saiu de casa pra ir até a lavanderia, que ficava apenas um quarteirão de distância de sua casa. De acordo com algumas fontes, ela foi sozinha, mas eu também encontrei lugares que diziam que ela tinha ido com o padrasto, mas que em algum momento ele voltou pra casa, e ela continuou por lá. Mas, o seu irmão chegou a dizer mais tarde que só não foi com ela, porque ele estava muito doente. Então, eu acredito que a versão verdadeira seja de que ela tenha ido sozinha, provavelmente pra fazer alguma coisa rápida, né? Colocar roupa pra lavar ou apenas buscar, e deveria voltar pra casa apenas minutos depois. E é importante lembrar que esse caso é bem antigo, e que aconteceu em uma cidade pequena. Então, por mais doido que pareça hoje em dia, naquela época não era incomum que crianças saíssem sozinhas, principalmente quando era pra ir pra um lugar tão pertinho assim de casa. Mas, enfim, continuando. Por volta das oito e meia da noite, Juanita começou a ficar muito preocupada, porque a filha estava demorando muito mais do que era previsto. Então, ela foi até a lavanderia pra ver se ela ainda estava lá, e descobrir por que ela estava demorando tanto. Só que, pra sua surpresa, um dos funcionários lhe disse que Debbie já tinha saído dali a uma hora. E mais tarde, dois jovens locais disseram que tinham visto uma caminhonete escura dando ré perto da casa de Debbie, e, segundos depois, saiu em disparada. Mas, o único sinal de que Debbie esteve ali, em algum momento, foi um pouco de detergente que tinha sido derramado na rua. Pelo fato de ser um caso de desaparecimento de uma criança, as autoridades e a comunidade se envolveram super rápido, e imediatamente começaram buscas pela cidade, com cerca de 4 mil voluntários, que estavam esperançosos de que a encontrariam viva. O trabalho da polícia nesse caso foi realmente incrível. Eles fizeram tudo o que podiam naquele momento, e tinha muita gente envolvida na investigação, como os oficiais da Defesa Civil de Marieta, um grupo local de radioamadores, o Comitê de Cidadãos Preocupados, e vários estudantes das faculdades próximas, que, assim que souberam do caso, correram pra ajudar o mais rápido possível. Mas, a esperança de encontrar Debbie viva foi completamente destruída, quando, no dia 29 de janeiro, 16 dias após o desaparecimento, o seu corpo foi encontrado. E após a necrópsia, foi descoberto que ela tinha sido abusada sexualmente, e estrelada até a morte. E agora, o departamento de Marieta não tinha mais apenas um caso de desaparecimento pra resolver, mas sim um homicídio. Todas as pistas foram seguidas, e apesar de não se ter muita evidência, perto do corpo de Debbie foi encontrado um fio de cabelo, e um pequeno pedaço de um tecido com design floral. Mas, como naquela época os testes de DNA nem existiam ainda, não tinha muito o que eles pudessem fazer. Os investigadores chegaram a conversarem com várias possíveis testemunhas e suspeitos, em potencial, mas, aos poucos, as pistas se esgotaram, e o caso de Debbie Randall esfriou, e permaneceu desse jeito por muitos e muitos e muitos anos. Em outubro de 2001, 29 anos depois, o FBI começou a fazer ali alguns testes forenses no fio de cabelo do possível suspeito, mas, apesar disso não ter levado eles a um nome específico, pelo menos eliminou ali muitos outros da lista. Só em maio de 2015, que o pedaço do tecido que também tinha sido encontrado ao lado do corpo de Debbie foi enviado para o laboratório Sourcing Forensics para que fosse feita uma análise. E, com isso, eles foram capazes de conseguir um perfil parcial de um homem desconhecido. Em 2019, outra rodada de testes foi feita, mas nada novo foi encontrado, e só em 2022 que os investigadores conseguiram algo mais concreto. Nesse ano, eles estudaram a fundo a árvore genealógica do homem misterioso, apenas com base no DNA que eles tinham, e, com isso, eles chegaram a uma família. E, para confirmar, testaram esse DNA com alguns dos parentes e, finalmente, conseguiram um match perfeito. E o nome do homem misterioso era William B. Rose. Mas, infelizmente, quando demoram tantos anos assim para encontrar o culpado, existe sempre uma possibilidade gigantesca de que essa pessoa não esteja mais viva. E foi exatamente isso que aconteceu. Acontece que o William tirou a própria vida lá atrás em 1974, apenas dois anos depois de matar Debbie. Apesar de ele não ter nenhuma conexão direta com Debbie na época do crime, vários membros de sua família moravam no mesmo quarteirão de apartamentos que a família Randall. E ele vivia os visitando. Pois é. Ou seja, ele tinha contato com Debbie com uma frequência um tanto quanto assustadora. E, mais tarde, o investigador principal do caso, chamado Ron Autor, diz que acreditava que foi durante uma dessas suas visitas que o William viu Debbie andando sozinha e se aproveitou daquilo. E disse o seguinte. Se ele passou de carro, tenho certeza de que a viu. Acredito que foi um crime oportunista. Ele a viu sozinha e a sequestrou. E o mais doido é que ele nunca nem foi um suspeito nesse caso. Ele estava longe de ser uma pessoa de interesse, já que ele nem morava por ali. E, na grande maioria dos sequestros de crianças, o culpado mora relativamente perto. Ou, pelo menos, perto o suficiente para conseguir observá-la e observar o melhor momento para o sequestro. Mas é aquilo. Em casos criminais, não existe uma regra. Tudo é possível e todo mundo é suspeito. E agora, com o nome do principal suspeito, as autoridades conseguiram a permissão para exumar o corpo de William para que fizessem o teste de DNA só para ter incerteza. E todas as evidências corresponderam ao seu DNA confirmando que ele era o assassino de Debbie Randall. Logo em seguida, o promotor do condado de Cobb, chamado Flindy Brody Jr., disse o seguinte em uma coletiva de imprensa. A resposta que estamos fornecendo hoje não pode trazê-la de volta. Não podemos trair justiça do criminoso, mas sei que ele deve responder a uma instância superior e espero que isso forneça algum alívio e responda a pergunta que persistiu por mais de 50 anos. Sua jovem vida e sorriso brilhante terminaram há 51 anos cedo demais. 51 anos. Isso é muito doido, assustador e incrível ao mesmo tempo porque a gente vê que casos antigos, tipo décadas antigos, eles estão sendo solucionados apenas por conta do DNA. Apesar de William Rose nunca ter aparecido no radar da polícia, alguns membros de sua família já tinham percebido que tinha uma coisa estranha acontecendo. Porque ele vivia com medo de ir pra prisão e jurava que os investigadores estavam chegando perto de descobrirem o que ele tinha feito. Obviamente, a sua família não sabia o que era e apenas imaginaram que ele estava ficando mega paranoico. Mas agora, descobrindo a verdade, muitos acreditam que ele tirou a própria vida exatamente por conta disso. Medo de ser preso. Outra coisa bem triste nesse caso é que apesar de o assassinato de Debbie ter sido oficialmente solucionado em 2023, os seus pais nunca descobriram sobre isso. A sua mãe acabou morrendo em 2018 de leucemia, enquanto o pai morreu em 2022, apenas um ano antes da solução do crime. Mas pelo menos o seu irmão, Melvin Randall, ainda estava vivo e conseguiu acompanhar tudo. Durante a coletiva de imprensa, ele disse o seguinte. Gostaria de dizer que desejo que minha mãe estivesse aqui, mas sei que ela sabe no céu agora que finalmente acabou e só queremos dizer que agradecemos a todos vocês por terem feito esse dia acontecer. É um alívio pra minha família que não foi ninguém que conheciamos e é ótimo que tenha acabado. Talvez possamos descansar sobre isso e não nos preocupar imaginando quem era. Isso pesou muito sobre nós por muito tempo. E ele até disse que sentia muito pelo que a família Rose estava tendo que lidar porque, querendo ou não, eles também estavam descobrindo uma nova versão de William e que essa versão era um assassino capaz de fazer coisas terríveis com uma criança de 9 anos completamente inocente. E na maioria dos casos, muitas pessoas acabam culpando a família também pelas ações de uma pessoa, sendo que as coisas não funcionam desse jeito. Então, eu achei bem legal da parte dele toda essa empatia, mesmo que em um momento tão doloroso e mesmo que ele não precisasse ter empatia. E pra finalizar, o promotor disse o seguinte, uma mensagem para assassinos e estudadores. Nunca desistiremos de nossos esforços pra levá-los à justiça. Se você cometeu um crime, estamos indo atrás de você. Pode levar algum tempo, mas com as nossas tecnologias surgindo todos os dias, vamos fazer tudo o que pudermos pra resolver nossos casos antigos, pra garantir que levemos as pessoas à justiça e forneçamos respostas às famílias. E com isso, seguimos para o nosso segundo caso. Carol Sue Kleber nasceu no dia 28 de novembro de 1959 na pequena cidade de Covington, no condado de Canton, no Kentucky, e era filha de Daniel Henry Kleber e Betty Jane Kleber Renaker, tendo um irmão mais velho chamado Thomas. Em 1976, Carol tinha apenas 16 anos de idade. Ela amava tocar violino e violão e ela dividia essa paixão pela música juntamente com seu irmão. Na época, ela estudava na Dixie Heights High School e foi descrita como sendo bem popular. No dia 4 de junho, ela saiu pra passear de bicicleta e pouquíssimo tempo depois de chegar em casa em Fort Wright, ela foi jantar em um restaurante chamado Zeno's Hyde Park por volta das 5h30 da tarde. De acordo com seus vizinhos, quando ela voltou do passeio de bicicleta, ela estava com um jovem que dirigia um carro de duas cores. Então, ela entrou em casa e alguns minutos depois saiu e entrou no carro desse homem, que aparentemente tinha cabelos loiros e dirigia um Chevrolet Monte Carlo ou um Pontiac Grand Prix. E, infelizmente, essa foi a última vez que Carol Kleber foi vista viva. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado em uma vala à beira de uma estrada na cidade de Walton e não demorou muito tempo até que a polícia determinasse que ela tinha morrido por conta de vários traumas contundentes, estrangulamento e abuso sexual. E o ataque, de acordo com todos os policiais que estavam envolvidos na investigação, foi extremamente brutal. E, de acordo com as evidências do local, parecia que ela tinha sido assassinada em um outro local e apenas descartada ali. A pessoa que identificou o seu corpo foi o seu irmão e, mais tarde, ele disse que esse momento o atormentou pelo resto de sua vida. O que eu não tenho dúvidas deve ter sido um trauma gigantesco. Além de saber que a sua irmã tinha sido assassinada, ele sabia exatamente como e viu o seu corpo naquele estado. Então, ao invés de ter a sua última memória dela sorrindo e se divertindo, ele tinha essa no necrotério. Todos os detetives investigadores do caso também foram assombrados pelo crime e o principal detetive do caso foi Jerry Keith, do escritório do xerife do condado de Boone, que trabalhou nesse caso pelo resto de sua vida. O seu maior objetivo passou a ser solucionar esse caso e, só para você ter a informação, ele tinha várias cópias dos arquivos do caso em sua casa para que pudesse olhar sempre que estivesse um tempo livre. Mas, infelizmente, toda essa sua dedicação e cuidado e interesse nesse caso não levou a lugar nenhum e o caso de Carol acabou esfriando cada vez mais. Em 2017, Jerry acabou morrendo sem saber quem era o culpado, porém, no mesmo ano, uma equipe de casos não solucionados foi criada no escritório do xerife e novos detetives assumiram esse caso. Imediatamente, eles começaram a enviar todas as evidências encontradas para análise, já que agora existiam técnicas incríveis e, apesar de nessa época eles não conseguiram identificar o suspeito ainda, eles conseguiram excluir duas pessoas de interesse que Jerry tinha identificado quando ele estava trabalhando no caso. Um deles era um homem que tinha roubado um carro que batia perfeitamente com a descrição do veículo em que Carol Kleyber tinha entrado antes de desaparecer, mas ele super cooperou na investigação e admitiu que realmente ele tinha sido uma péssima pessoa e feito coisas bem ruins, mas que não era o assassino de Carol. A esse ponto, os detetives encarregados do caso eram Coy Cox e Tim Adams e com o primeiro suspeito eliminado, eles partiram para o segundo que era ainda pior que o primeiro. Dessa vez, o homem se chamava Michael Dean Tate e ele tinha abusado uma menina de uma comunidade próxima da de Carol em outubro de 1978. Mas, apesar de ter admitido o abuso dessa menina, ele negou ter qualquer envolvimento no caso de Kleyber. E após ambos os suspeitos realizarem testes de DNA, nenhum deles correspondeu com o DNA que tinha sido encontrado no corpo da vítima. E lá estão os detetives em um beco sem saída e tendo que recomeçar mais um processo. Até que finalmente, em setembro de 2022, veio aí o avanço que eles tanto queriam e precisavam. Graças à nossa tão amada, idolatrada, pátria amada, genealogia genética. Através dela, o suspeito foi identificado como sendo um homem chamado Thomas Dunaway. Mas, assim como no primeiro caso, ele já tinha morrido há muitos anos, mais especificamente em 1990. Com isso, os detetives conseguiram coletar uma amostra de DNA de um membro de sua família para uma comparação e a combinação foi perfeita. Na época do crime, Thomas tinha apenas 19 anos de idade e digamos que ele tinha um histórico criminal bem extenso e violento. Só para vocês terem um pingo de noção, em 1976, ele matou um homem chamado Ronnie Townsend apenas seis meses após matar Carol. E, curiosamente, ele se alistou ao exército apenas uma semana depois quando o jornal Kentucky Post publicou uma matéria sobre o caso, detalhando as características do veículo e do suspeito. Como vocês devem imaginar, sim, ele tinha um carro igualzinho e ele morava perto do Devil Park, onde Carol tinha sido vista conversando com um homem muito parecido com ele apenas alguns dias antes de sua morte. A sua onda de crimes começou em 1976, tendo esses dois que mencionei e o incêndio de um carro em algum momento. E Thomas chegou a ser preso pelo assassinato de Ronnie, mas foi libertado em 1984. Pois é. Para finalizar com chave de ouro e concluir definitivamente o caso de Carol Kleber, em 2023, o corpo de Thomas foi exumado para mais uma confirmação do seu DNA e para que ele pudesse ser inserido no CODIS, que é o Sistema Integrado de Índice de DNA, que, resumindo, é o maior banco de dados de DNA. E eles fizeram isso, né, para ver se ele tinha ligação a algum autocrime. Até hoje, não teve mais nenhuma correspondência, mas, sinceramente, só o tempo dirá. Obviamente, ele não pôde ser acusado pelo assassinato de Carol, já que ele já morreu há muito tempo, mas em uma carta formal enviada pelos promotores para o Procurador-Geral, eles afirmaram que ele teria sido acusado caso estivesse vivo. E Thomas Kleber disse que o fato de Thomas Donaway estar morto foi mais um golpe e ele disse o seguinte para o The New York Times. Eu gostaria de ter sabido em 1990, o que você diz depois de todo esse tempo. Eu tinha alguns planos bastante não cristãos para ele. O caso pode ter demorado quase cinco décadas para ser solucionado, mas, finalmente, Carol Kleber pode descansar em paz. E, com isso, vamos para o nosso terceiro e último caso. Muitos de vocês, ou alguns pelo menos, provavelmente já ouviram esse caso aqui no canal, mas na época em que não sabíamos o nome da vítima e muito menos do seu assassino. E como o vídeo já é bem antigo, não se preocupem porque eu vou contar tudo como se fosse a primeira vez. Vamos lá. No dia 26 de julho de 1974, uma menina que estava passeando com um cachorro acabou se deparando com o corpo de uma mulher sob a grama nas dunas de Race Point em Provincetown, em Massachusetts. A mulher estava completamente sem roupa e parecia que no momento de sua morte estava tomando sol. Além disso, ela estava deitada de bruxos em cima de um cobertor verde e as suas roupas, um jeans wrangler e uma bandana azul estavam dobrados servindo como travesseiro. Ela foi descrita como tendo entre 25 e 35 anos de idade e tinha cabelos ruivos longos que estavam presos em um rabo de cavalo. A coisa mais chocante é que as suas mãos haviam sido cortadas e a sua cabeça quase tinha sido removida do seu corpo. Durante a necrópsia foi descoberto que ela tinha feito algum trabalho dentário que na época era conhecido como o estilo de Nova York com sete coroas de ouro que custavam cerca de 5 a 8 mil dólares. Nesse ataque, os seus dentes tinham sido destruídos e muitos removidos e uma parte de sua cabeça tinha sido esmagada em um dos lados. Ou seja, todo o assassinato foi feito de uma forma extremamente brutal. E em seu estômago foi encontrado hambúrguer e batatas fritas indicando que pouco antes de sua morte a vítima tinha feito uma pequena viagem à cidade vizinha já que naquela onde ela morava ou onde ela foi encontrada não tinha esse tipo de comida. Por fim, foi determinado que o seu assassino estava deitado do seu lado por conta dos ângulos dos golpes em sua cabeça e tinham sinais óbvios de abuso com algum tipo de objeto após a sua morte. Rapidamente, as autoridades começaram uma busca bem extensa na área para ver se encontravam novas evidências e eles tiveram bastante ajuda de voluntários o que eu sempre acho muito legal quando as pessoas se unem para ajudarem a solucionar um crime desse jeito ou encontrar uma pessoa que desapareceu. Eventualmente, dois conjuntos de pegadas foram encontrados ao lado de algumas marcas de pneus a cerca de 50 metros do corpo mas um pouquinho mais pra frente já não tinha mais nada. Como aquela área pertencia a um parque todas as placas dos carros que entravam e saiam eram registradas mas curiosamente não tinha nenhum sinal da mulher misteriosa chegando no local e muito menos chegando no ponto específico onde seu corpo foi encontrado que era uma área mais remota. Então assim, esse caso estava cercado por mistérios desde o comecinho. Os investigadores começaram a examinar milhares de livros e arquivos que falavam sobre mulheres desaparecidas e questionaram os proprietários de veículos da região mas não demorou muito tempo até que o caso esfriasse. Simplesmente não tinha absolutamente nada. Além da perda das mãos da vítima que já significava que não tinha impressões digitais disponíveis a polícia teve que enfrentar várias outras barreiras. Por exemplo, as roupas encontradas no local não tinham etiquetas nem marca de lavanderia e muito menos impressões digitais. E tudo isso fez com que essa mulher misteriosa ficasse sem nome por 48 anos. Cinco anos após o crime foi feita a primeira reconstrução facial do rosto da mulher que ficou conhecida como a Dama das Dunas e ao longo dos anos novas reconstruções foram feitas à medida que a tecnologia ia aumentando. Durante esse tempo o corpo da dama também foi exumado diversas e diversas vezes e em março de 2000 finalmente o seu DNA conseguiu ser coletado e adicionado aos bancos de dados e em maio de 2010 o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas conseguiu ali fazer uma nova reconstrução facial através da análise do seu crânio. O que parênteses eu também acho isso incrível e se você já assistiu a série Bones perfeita. Se você não assistiu já fica aí a indicação. Apesar de o caso ter esfriado como vocês podem perceber ele nunca foi esquecido. Várias pistas foram sendo investigadas incluindo uma lá em 1987 quando a mulher disse à polícia que o seu pai tinha matado a mulher em 1972 mas infelizmente o corpo dessa mulher nunca foi encontrado. Outra mulher que morava em Boston entrou em contato com as autoridades e disse que a Dama das Dunas parecia muito com a sua irmã que tinha desaparecido em 1974. E em um certo momento muitos até acharam que a mulher poderia ser uma fugitiva criminosa chamada Rory Jean Kessinger que conseguiu escapar da prisão em 1973 do condado de Plymouth. E chocantemente Rory realmente é muito parecida com a última reconstrução que foi feita sobre a vítima. E não Rory nunca foi encontrada e o seu caso é um mistério até hoje. Algumas pessoas acham que ela ainda esteja viva enquanto outros acreditam que ela já morreu há muito tempo. Algumas outras pessoas também se apresentaram afirmando que sua mãe filha ou esposa era uma mulher misteriosa mas no fim nenhuma delas correspondia ao DNA da Dama. Por um bom tempo até existiu uma enorme teoria de que um homem chamado Withy Bulger era o seu assassino. E o que acontece? Acontece que ele era um chefe da máfia irlandesa e era conhecido por ter removido os dentes de suas vítimas. Ele até chegou a ser visto como uma mulher muito parecida com a Dama das Dunas na época de sua morte mas ele nunca chegou a ser um suspeito real nesse caso. Com o passar dos anos as teorias acabaram diminuindo pelo menos até 2018 quando o autor Joey Hill que por sinal é filho de Stephen King criou a teoria de que a Dama das Dunas poderia ter sido uma figurante no filme Tubarão. Esse filme foi filmado em Mortals Vineyard no mesmo verão do assassinato e ele acreditava que esse era o caso que ele tinha encontrado a vítima porque uma das figurantes estava usando uma bandana muito parecida com a da vítima. Só que assim o filme foi gravado a cerca de 160 quilômetros de distância do local onde o corpo foi encontrado. Porém como a polícia já estava desesperada para conseguir uma solução e identificar a mulher eles estavam investigando todas as pistas e essa teoria foi sim investigada pelo departamento de polícia de Provincetown mas não levou a lugar nenhum. Foi apenas outro beco sem saída. As teorias continuaram claro mas nada era encontrado pelo menos não até 2022. Como vocês puderam perceber 2022 foi um ótimo ano para a identificação de vítimas e 2023 para a solução de casos. Nesse ano os restos mortais da Dama das Dunas foram exumados e enviados para o laboratório de Othran onde o perfil de DNA conseguiu ser gerado e usado para identificar parênteses distantes da vítima e eventualmente identificar a própria. E no dia 31 de outubro de 2022 eles conseguiram isso e o seu nome era Ruth Marie Terry. Então vamos falar sobre ela. Ruth nasceu no dia 8 de setembro de 1936 e morava com os pais Johnny e Eva Terry em uma cabana nas montanhas de Withel no Tennessee mas infelizmente a sua mãe morreu logo após dar à luz com apenas 23 anos de idade. Por ser um caso extremamente antigo não temos muitas informações sobre a infância de Ruth e eu acredito que isso seja porque a grande maioria das pessoas que a conheciam já não estão mais vivas. O que sabemos é que em algum momento ela se casou mas não deu muito certo e depois disso ela saiu da pequena cidade em 1957 para trabalhar em uma fábrica de automóveis chamada Fisher Body que ficava em Livônia em Michigan e no ano seguinte ela deu à luz a seu único filho chamado Richard. Porém como ela estava sofrendo muitas dificuldades financeiras e não tinha como cuidar do filho ela acabou aceitando que o seu chefe erotasse a criança em troca de quitar as suas despesas o que é extremamente triste porque ela queria ficar com o filho mas ela não tinha condições disso. Após a legalização da adoção Ruth conseguiu se mudar para a Califórnia e apenas dois anos antes do seu assassinato ela tentou entrar em contato com o filho na esperança de criar uma relação com ele mas como Richard ainda não estava pronto para isso considerando que ele tinha acabado de sair de um coma de 18 dias por conta de uma overdose ele não quis entrar em contato de volta então ele nem sabia o nome dela nessa época ele só sabia que a sua mãe biológica queria ter contato com ele mas ele não estava pronto e quando ele estava pronto infelizmente já era tarde demais. No dia 16 de fevereiro de 1974 Ruth se casou pela segunda vez com um homem chamado Guy Rockwell Moldaven que era ali o negociante de antigüedades em Nevada a gente não sabe muito sobre o relacionamento dos dois mas sabemos que Guy não era o maridão do ano de jeito nenhum já já vocês vão entender melhor quatro meses antes do assassinato por volta de abril Ruth e Guy visitaram a família e a sobrinha neta de Ruth a descreveu como não sendo ela mesma sempre que o marido estava por perto era muito claro que Guy era extremamente possessivo e possivelmente violento pouco tempo depois o casal foi para Chattanooga no Tennessee para visitarem o meio irmão de Ruth e a sua esposa e mais tarde os dois disseram que Guy estava viajando pelo país em busca de antiguidades e que depois iriam para Massachusetts só que no final do verão de 1974 Guy Moldaven simplesmente voltou para o Tennessee e disse para todo mundo que Ruth tinha desaparecido de sua casa na Califórnia do nada e ele contou isso como se fosse assim apenas um dia normal na sua vida como se nada como se não fosse nem um pouco importante e muito menos preocupante suspeito depois disso o irmão de Ruth voltou para a Califórnia com Guy e contratou um investigador particular para investigar o caso mas esse investigador apenas disse à família que todos os pertences dela tinham sido vendidos e que ela tinha deixado o estado por vontade própria após se envolver com a seita religiosa não era o melhor investigador do mundo duas décadas depois Ruth foi listada como falecida mas a sua cunhada não acreditava nisso ela acreditava que ela ainda estava viva só que no programa de proteção a testemunhas que caso alguém não saiba quando você entra nesse programa vocês praticamente tem que esquecer a sua vida anterior e assumir uma nova identidade completamente diferente e ninguém pode saber disso mas nós sabemos que esse não foi o caso de Ruth e no dia 28 de agosto de 2023 todos os suspeitos foram descartados quando a polícia nomeou Guy Rockwell Mudeven como culpado pelo assassinato de Ruth Marie Terry e esse homem era um perigo para a sociedade tá só para você ter noção ele tinha um histórico de se casar com mulheres que desapareciam de forma bem estranha ou ele fazia alguma coisa suspeita a sua segunda esposa chamada Menzanita Eileen Ryan e sua filha de um casamento anterior chamada Dolores Ann Murnt desapareceram misteriosamente no dia 1º de abril de 1960 e logo em seguida Guy fugiu do estado de Seattle mas foi preso pelo FBI e acusado de fuga ilegal para evitar prestar depoimentos sobre os casos no dia 29 de julho de 1960 o mesmo ano em que a sua esposa desapareceu misteriosamente ele se casou com a sua terceira esposa e dessa vez ela se chamava Evelyn Marie Emerson mas apenas um ano depois ele roubou 10 mil dólares da família dela e ele chegou a ser acusado de furto e condenado em 1961 ele deveria ficar na prisão por 15 anos mas o juiz decidiu suspender a sua sentença em março de 1962 desde que ele devolvesse o dinheiro o que eu acho que ele fez mas não duvidaria se ele não tivesse feito mas independente disso ele e Evelyn né a pessoa que ele tinha acabado de roubar da família voltaram se casaram mais uma vez em 1963 em Los Angeles em 2007 uma autora de crimes reais chamadas Anne Rue chegou a dedicar uma sessão do seu livro Smoke Mirrors e Murder pra falar sobre a conexão de Gaimo Davin com o desaparecimento da segunda esposa e de sua enteada ela descobriu que a polícia encontrou restos humanos cortados em um tanque séptico que pertencia a ele mas como não conseguiram identificar as vítimas eles hesitaram em apresentar acusações relacionadas aos desaparecimentos de Menzanita e Dolores e ele também foi o principal suspeito em um desaparecimento e assassinato em 1950 quer dizer tecnicamente dois uma garçonete de 17 anos de idade chamada Barbara Joey Kelly tinha saído para um encontro com seu namorado Henry Lawrence Baird que tinha 28 anos na época mas no dia seguinte o corpo de Henry foi encontrado de bruxos em uma praia perto de Table Bluff ele tinha sido baleado na cabeça e foi encontrado sem roupas exceto pelas suas meias e sapatos mas Barbara nunca foi encontrada a única coisa que as autoridades conseguiram localizar foram seus pertences pessoais e roupas que estavam embaixo dos pertences de Henry só que seus sapatos e meias não estavam em lugar nenhum por conta disso acredita-se que a mesma pessoa que matou Henry sequestrou e matou Barbara e essa pessoa é Guy Maldave mas temos o mesmo problema que tivemos nos outros dois casos desse vídeo ele morreu lá atrás em 2002 aos 78 anos de idade e pasmem ou não porque esse cara ele faz umas coisas assim mas né ele escreveu um livro e ele fez isso apenas dois anos após o assassinato de Ruth o nome do livro é Cooking with Rump Oil e em uma de suas chamadas receitas intitulada Cape Cod Shed que muitas pessoas acreditam ser sobre o crime ele diz o seguinte depois que o Shida pego qualquer coisa acima de 5 minutos acaba com ele o sabor doce de Teremitina se transformará em uma luva queimada e óleo eterno se tornará um de desespero novamente não temos muitas informações sobre a sua infância mas sabemos que Guy nasceu em 1923 e que usou vários pseudônimos como Raul Guy Rockwell e Guy Muldavin Rockwell e curiosamente a própria Ruth também usava nomes falsos mas infelizmente esse é outro mistério do seu caso que nunca saberemos Guy chegou a ser educado na Suíça Nova York e Connecticut além de ter aulas particulares em sua fazenda de gado em Tibera ou seja ele devia ser um homem um tanto quanto rico em algum momento quando ele estava ali entrando na vida adulta e estava morando em Nova York ele passou a trabalhar com um professor de academia de artes dramáticas e um tempo depois conseguiu um emprego no departamento de imóveis da loja Bon Marché de Seattle e em seguida abriu a sua própria loja de antiguidades com uma de suas esposas na época ele chegou a ser descrito pela mídia como às vezes ator de jane na Califórnia negociante de antiguidade em Seattle e artista de burla e grande amante onde quer que fosse o que quer que isso signifique como eu disse o filho de Ruth Richard eventualmente decidiu entrar em contato com a mãe só que tarde demais e quando ele descobriu o seu nome ele também descobriu tudo o que tinha acontecido com ela e ele disse o seguinte Por 48 anos Ruth Terry ficou perdida mas nunca esquecida e mesmo que tenha demorado tanto tempo a sua família conseguiu levá-la de volta pra casa onde ela foi enterrada no cemitério Red Hill onde outros membros da família também tinham sido enterrados incluindo a sua mãe e todos são muito gratos pelo trabalho policial que foi responsável pela solução desse caso e realmente todos os três casos que eu falei nesse vídeo tiveram trabalhos policiais incríveis desde o início eles fizeram realmente tudo o que eles podiam mas na época não tinha muito que eles pudessem fazer só que com o passar dos anos o interesse continuou em ambos os casos e todos foram solucionados é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar um seu like que é muito importante para a divulgação do canal e também deixem um comentário um emoji qualquer coisinha assim só para saber que você está aqui que você está presente que a gente está junto que a gente é uma comunidade e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história incluindo creepypasta seitas e cultos é só enviar para o formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível e caso você tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia Noite então é isso até domingo com o nosso Creepy Make aqui